Oi pessoal do canal As Travesseiras de Nicole e Sofia! Gente, hoje a gente tem um negócio que a gente ganhou muito que tá na nossa escola e tá todo mundo comentando Então, hoje a gente vai mostrar pra vocês E o que que é? Eu vou te dar uma dica Começa com P Vocês não acertaram? Tudo bem Eu vou te falar É Pokémon São muitas cartas E que elas são assim, ó gente Ele já abriu a caixa Então, gente, sai esse meio aqui Então, vem um jogo aqui dentro E as cartas As cartas valem pra trocar essas coisas e falar tudo mais No meio que eu falei pra vocês Tem esta carinha aqui do Pikachu Ele é muito bonitinho Ele tem o poder de raio Então, agora Vocês estão vendo que nessa caixa tem o poder raio Que é do Pikachu aqui E o poder água Os dois são contra nesse jogo Então, a gente vai te mostrar as nossas cartas A minha é a água Este vem um monte de cartas pro time dela A minha predileta É essa daqui, ó Eu tenho duas prediletas Eu vou mostrar pra vocês É esta Uma E a outra Esta Se você gostou dessas Clica gostei Porque eu adorei, gente É um dos melhores presentes Agora, Sofia vai falar Sobre as cartas dela E também o predileto Gente Pipa, pipa, pipa Pikachu Ela tem o Pikachu O poder do Pikachu Que é o do raio E ela vai te falar Qual é o predileto dela, tá, gente? Meu favorito é o Pikachu Ela adora o Pikachu E tem outro Será que é Que é este Ó Se você gostou das cartas dela Também dá um like, gente Então A gente achou umas repetidas Aqui Que a gente já tirou A gente vai mostrar as repetidas Eu vou mostrar as minhas É essa daqui Gente Aqui nessa parte Mostra quanto de energia O seu amiguinho tem Então nessa daqui, ó Que eu mostrei pra vocês Tem um 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 milhão Porque esse daqui É o mais O mais grande Que tem Esse daqui tem 80 Essa ave linda E agora E esse daqui Esse pintinho Que é bem fofinho Tem 60 E esse daqui Tem 70 E esse daqui Ele tem 70 De novo Essa linda E Este daqui Tem 50 Vocês podem ver bem aqui E aqui E aqui É 90 Agora é a vez da Sofia Que ela tá super ansiosa Porque ela adora Mostrar que o pro Que este daqui Ela quer mostrar Este daí é o líder Que treina todo mundo É treina todos os animais E tudo mais Ele é bem gordinho E tudo mais Ele é bem gordinho, né gente É meio estranho Gente, quem não sabe ler Eu vou ler Líder É, tá em inglês Porque é do Do Canadá E aqui eles falam em inglês Agora eu vou mostrar A cartaz da Sofia Que é essa daqui Bem gordinha É esse menininho O próximo é esse tigre O próximo é esse daqui Que é mais de um Um milhão Esse daqui 60 Acho que vidas Esse daí É 70 E o Pikachu Então, gente Esse foi o nosso vídeo Se você gostou Dos nossos cartas Dá um like aí E curte mais O nosso canal, gente Tchau